Cristo, servo sofredor, compreende os infelizes, ilumina nossa estrada, elimina nossa dor e recolhe nossas preces na procura do Senhor. E tem pena, e tem pena, e tem pena de nós. E tem pena, e tem pena, e tem pena de nós. Cristo, sacerdote eterno, eterniza nossa vida e perdoa todo homem que procura o Senhor. E sacia cada homem que tem sede de amor. E tem pena, e tem pena, e tem pena de nós. E tem pena, e tem pena, e tem pena de nós. Cristo, príncipe da paz. Pacifica o mundo inteiro, redimindo todo homem que recusa seu Senhor. Mas que sofre ao ler a vida e que tem falta de pastor. E tem pena, e tem pena, e tem pena de nós. E tem pena, e tem pena, e tem pena de nós. Vamos desta bênção da manhã fazer um momentinho de oração. Uma oração penitencial. E ela começa com o Salmo 138, um Salmo tão bonito, que diz assim, para todos nós. Nos colocamos diante de Jesus, e dizemos, Senhor, vós me sondais e conheceis. Sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Percebeis quando deito ou quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Fostes vós que me formastes às entranhas. E no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor. Porque de modo admirável me formastes. Que prodige e maravilha as vossas obras. Ainda no seio materno, os vossos olhos me olharam. E por vós foram previstos os meus dias. Em vosso livro estavam todos anotados. Antes mesmo que um só deles existisse. Senhor, sondai-me, conhecei o meu coração. Examinai-me e provai meus pensamentos. Vê de bem se não estou no mau caminho. E conduzi-me no caminho da vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos olhar um pouquinho, minha gente, nesta semana. Tudo aquilo que faz parte do nosso desejo de celebrar a Páscoa com muita paz em nosso coração. E essa paz, ela nos vem através do perdão de Deus. E esse perdão nos vem na medida em que nós reconhecemos as nossas falhas, fraquezas e pecados. Eu vou pedir ao Padre que reze para nós essa oração. Que nos ajude a olhar sem medo para aquilo que está dentro da nossa alma, dentro do nosso ser. Reconhecendo que precisamos, necessitamos, pedimos o perdão de Deus. Senhor Jesus, ajudai-me a olhar sem medo para a minha consciência. Dai-me sinceridade para assumir as minhas fraquezas, os meus erros e as minhas omissões. Que o vosso Espírito Santo me faça reconhecer todas as minhas faltas de amor e todos os meus atos de egoísmo. Mostrai-me claramente em que estou falhando no amor para com Deus, para com as pessoas de minha família, para com as pessoas que me cercam e para comigo mesmo. E dai-me humildade para me arrepender, para pedir perdão com sinceridade e para decidir-me a ser melhor. Maria Santíssima, rogai por mim ao vosso divino Filho. Amém. Assim, com toda humildade, nós queremos que Deus olhe para o nosso coração. Não tenha medo daquilo que vai lá no fundo de você mesmo. Deixe que essa mão de Jesus pregada na cruz possa tocar em você. E você possa com toda certeza sentir esse perdão. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus repete constantemente essas palavras para todos, para cada um de nós. Jesus repete essas palavras também para tudo aquilo que está acontecendo de dor, de sofrimento, de pecado violento no mundo todo. E nós queremos aqui então, nesse instante, cantar o nosso ato de contrição. E cantando esse ato de contrição, ter a certeza do perdão de Deus. Eu confesso a Deus e a vós irmãos Tantas vezes pequei e não fui fiel Pensamentos e palavras, atitudes e omissões Por minha culpa, tão grande culpa Tem piedade, ó Senhor Tem piedade, ó Senhor Senhor piedade, Cristo piedade Tem piedade, ó Senhor Peço a virgem Maria Nossa mãe E a vós, meus irmãos Vogueis por mim A Deus Pai Que nos perdoa E nos sustenta em sua mão Por seu amor Tão grande amor Tão grande amor Senhor Piedade Cristo piedade Tem piedade, ó Senhor Senhor Piedade Cristo piedade Tem piedade Tem piedade, ó Senhor Reze comigo Reze comigo Senhor meu Deus E meu Pai Eu me arrependo sinceramente De todo o mal que pratiquei E por não ter feito o bem que deveria fazer Reconheço que ofendi a vós Que sois digno de ser amado Sobre todas as coisas Reconheço também que meu pecado Prejudica a relação com meu próximo Com minha família Com minha comunidade Prometo firmemente Ajudado pela força do vosso espírito Fazer penitência Reparar o mal que pratiquei E não mais pecar Pela vossa infinita misericórdia Pelos méritos da paixão e morte De nosso Redentor Jesus Cristo Tem de piedade de mim Perdoai-me E reconciliai-me Dando a paz Pela misericórdia de Deus Pai Pela morte e ressurreição de Jesus O Senhor nos conceda todo perdão O Senhor renove A sua graça em nosso coração O Senhor nos ajude a celebrar bem A sua Páscoa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Eu canto alegria, Senhor De ser perdoado no amor Eu canto alegria, Senhor De ser perdoado no amor O dia, a sua quarta-feira santa Mas principalmente prepare o seu coração Para o trido sacro Não é mesmo? Para que você entre de coração Nessa celebração da Semana Santa Nesses três dias Quinta-feira santa Sexta-feira santa Sábado santo E o domingo da ressurreição E desejar fica aquele abraço De uma santa Páscoa No seu coração Na sua pessoa Na sua família Para a paróquia Do nosso querido Padre Que está aqui presente conosco Padre Leandro Para também tantas pessoas aqui Deus nosso Senhor Traga muita paz E muita esperança Para todos nós Amém Amém